Sorriu pra mim, porque preciso enganar, vou subirem pelo mal interior, qualquer motivo pra me libertar, enxergar, o facho verde da esperança, a luz que há de dominar, por onde eu tenho. Sorriu pra mim, porque preciso enganar, vou subirem pelo mal interior, qualquer motivo pra me libertar, enxergar, o facho verde da esperança, a luz que há de dominar, por onde eu tenho, por onde eu tenho. Sorriu pra mim, porque preciso enganar, vou subirem pelo mal interior, tenho algo que otro Japevo, Dra. Só tem cozinho pra me libertar Enxergar, eu acho que ele vai ter A luz que há de iluminar Por alto eu tenho a vontade de passar Se eu comecei a usar de rodar, lá fora se chega do mal Lutrou a minha voz, me conselha de certo caminho ideal E milha de certeza e o jota, uma vez o silêncio receixo Sentir a ponta curada, se luta, a certeza com o resto Só tem cozinho pra mim, pra mim O que eu preciso enganar Enganar o meu, que eu tenho a vida O que eu preciso enganar É positivo pra me libertar Enxergar, eu acho que ele vai ter Falai, 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 falai Para me guiar e no final Por alto eu tenho a vontade de passar Segura a canção do seu, você pensa a pé de barro Que sarro tem uma volta, eu vou te vender pra ficar E caldo, eu tenho a vontade de passar E caldo, eu tenho a vontade de passar A bola e para o meu, que eu tenho a vontade de passar Queimar, que beber, a levar, para o meu As pedras, eu posso levar Falai, 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 falai Malandro, malandro que sou, eu vou pra mudar, gente sou, eu vou pra mudar, gente é cantando, briga, vou lá sem conseguir, descobrindo daqui e dali, malandriando eu me venci, e no seu corpo da vida foi onde eu perdi, é por isso que eu vou, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu, e onde quer que eu vá, em qualquer lugar, malandro que sou, é por isso que eu vou, eu vou por aí, sempre por aí, esse mundo é meu, e onde quer que eu vá, em qualquer lugar, valando o seu corpo, segura, segura o seu sangue, o seu osso, deixa o pé de barro, e sabe o negócio da luta, me voltei pra ficar, ficar, eu vim lá do fundo do poço, eu não gosto da pólio pra não perdoar, quem passa a fronteira, me volta com ele, as coisas que eu posso levar, valando o que sou, eu vou pra mudar, sou o que sou, eu vou pra mudar, ninguém vai mudar, gente é cantando, briga, vou lá sem conseguir, mas nada eu venho, isso pegando daqui e dali, malandriando eu me venci, e no seu corpo da vida foi onde eu perdi, é por isso que eu vou pra mudar, e no seu corpo da vida foi onde eu perdi, é por isso que eu vou pra mudar, sem conseguir, mas nada eu venho, isso pegando daqui e dali, malandriando eu me venci, e no seu corpo da vida foi onde eu perdi, é por isso que eu vou pra mudar, que eu perdi, é por isso que eu vou pra mudar, e no seu corpo da vida foi onde eu perdi, é por isso que eu perdi, é por isso que eu perdi, eucampo isso pedindo, quem passa a todos que eu perdi, é por isso que eu perdi, Obrigado, meu prazer, sucesso pra vocês, valeu, valeu. Alô, meu anoteio, eu tô treinando meu cabelo. Marcelo Batista e meu seleção.